Vou colocar para gravar. Ótimo. Então, gente, dando continuidade à nossa aula, nós agora falaremos sobre a pedagogia escolar e a pedagogia social como proposta de superação à restrição de contextos. E, então, quero fazer uma pergunta para vocês. Nós estamos aqui diante de três quadros. Três quadros. O que esses quadros, o que essas imagens, elas remetem a nós? O que vocês conseguem ver aí? Rosânia, Geodália e Carla Milani. O que nós podemos ler e interpretar nessas três fotos aí? Educação hospitalar. Educação infantil. É educação em vários espaços, professor. Isso. Exatamente. São educação em vários espaços. Cada um atende uma realidade social diferente, pelo que eu percebi. Uns mais carentes, outros atendem uma realidade social numa comunidade, outros já parece ser numa favela. Então, assim, parece que a realidade social é diferente de cada um. São quatro espaços diferentes. Exatamente. São quatro quadros diferentes, certo? Aqui, por exemplo, lá direito, é uma comunidade, como se fosse uma favela, um espaço mais alto, para quem já morou em Recife, quem morou no Rio de Janeiro, sabe mais ou menos como são as comunidades ou como são os bairros por lá, certo? Mas aqui existem vínculos, percebe? Existem vínculos, existem famílias representadas aqui e alguém está fazendo o trabalho pedagógico. Ao lado direito, nós temos uma situação mais delicada. Olha o quadro, olha a parede desse local que está sendo feito como escola, certo? Olha a vestimenta, o sapato, olha o material com o qual as crianças estão estudando, né? Ao lado, abaixo, ao lado esquerdo, nós já temos já a figura de um local, né? A descrição é de um local arejado, limpo, certo? Onde as pessoas estão bem vestidas, quer sejam as pessoas da terceira idade que estão sendo atendidas, como também a figura dessa professora, dessa pedagoga, que está dando assistência a essas pessoas da terceira idade também. Observe que até o modo dela se vestir reflete também o ambiente no qual ela está trabalhando. E aqui, ao lado direito, nós temos a assistência, né? É na rua mesmo, né? Se vocês olharem a imagem aí, existe um quadro na rua e um professor aí trabalhando com pré-adolescentes, trabalhando com a educação de rua. Então, essas quatro imagens foram propostas para vocês verem, gente. É para vocês exatamente perceberem como a pedagogia se encaixa. A pedagogia, ela se encaixa em qualquer espaço social. O pedagogo, ele é importante, ele é relevante, ele é útil. O pedagogo tem habilidades, competências, tem conhecimento técnico. Útil a qualquer espaço social. Em qualquer vivência na qual tu te encontras ou em qualquer situação para a qual você vá, entenda o seguinte. O seu curso de formação, o seu curso de pedagogia, lhe habilita, lhe capacita a ser útil no aspecto educativo em qualquer realidade. Isso é a beleza da pedagogia, a virtude do curso de pedagogia, essa flexibilidade de você colocar a serviço de outros todo o seu preparo acadêmico. E aí, é preciso que nós vejamos pelo menos três elementos aqui, que são propostos aqui. Primeiro elemento, gente, a questão é que a educação, ela ocorre em vários espaços, onde o pedagogo pode conquistar e delinear seu lugar de atuação, desde que compreenda a sua intervenção pedagógica. Observe que o texto diz. Existe uma condição, e podemos dizer que é uma condição sine qua non, ou quer dizer, sem a qual o pedagogo não será reconhecido como pedagogo. Em qualquer espaço, o pedagogo pode conquistar o seu papel como agente educativo, como educador. E o que é preciso para que ele seja reconhecido como educador? Aí o texto vai dizer, na medida em que ele atue a partir de uma perspectiva pedagógica. E aí é que está a especificidade do pedagogo. Vamos, por exemplo, vamos imaginar a pedagogia carcerária. Lá no cárcere existe o psicólogo, lá no cárcere existe o enfermeiro, lá no cárcere existe o assistente social, e lá no cárcere existe também o pedagogo trabalhando com aquelas pessoas, tentando reabilitá-las pela educação. Agora observe, o psicólogo realiza um trabalho que não compete ao pedagogo realizar, porque o psicólogo tem um conhecimento específico, prepara o acadêmico adequado para tratar sobre determinadas situações específicas do trabalho que ele se propôs a realizar lá com os encarcerados. Os dois semestres que nós fazemos de psicologia, que é a psicologia geral e a psicologia do desenvolvimento, essas duas disciplinas, esses dois semestres, não nos habilitam, não nos capacitam a conhecer a natureza humana, a conhecermos processos dialógicos de cuidado das pessoas, no que toca psiquê, que o psicólogo possui. O psicólogo estudou cinco anos, o psicólogo, ele estagiou, ele cuidou de pessoas. Nós, como pedagogos, nós estudamos, nós desenvolvemos atividades pedagógicas na faculdade, fora da faculdade, nós fizemos os nossos estágios, nós participamos das visitas técnicas, certo? E tudo isso nos habilitou a nos apresentarmos como pedagogos para realizar um trabalho muito específico. É por isso que nós precisamos, ao sermos convocados ou escolhidos, ou se nós passarmos em um processo seletivo, para participarmos de uma equipe multidisciplinar, o que se espera do pedagogo é que ele haja como pedagogo, porque como pedagogo ele vai ser respeitado. ele vai ser visualizado, ele vai ser convocado, chamado a agir. A segunda questão aqui pretendida é a intervenção pedagógica que garante a identidade profissional e um fazer dentro da variedade de atividade voltada para o processo educacional. ou seja, como é que você conhece um policial? Você está na rua e você olha para uma pessoa, como que você sabe que aquela pessoa, quer seja do sexo masculino ou feminino, é um policial? Lucineide, como é que você conhece um policial na rua? Sem conhecê-lo dentro da sua proximidade, mas você olha e sabe que é um policial? Pelo jeito dele, pela farda. Pela farda. É possível, Lucineide, a pessoa está sem a farda e você, depois de meia hora conversando com a pessoa, será que é possível você reconhecer qual é a profissão dela se for um policial? Às vezes sim, pela farda. Se ele não estiver em trabalho, se ele estiver no dia a dia, ele não está lá para tentar descobrir alguma coisa. Claro, aí ele vai disfarçar, mas você está em uma festa, é possível conhecer o trabalho da pessoa? Só se você estiver como segurança, aí você pode até desconfiar, mas caso contrário, não é. Sem farda é mais difícil. Mas conversando com as pessoas, nós não podemos intuir sobre o trabalho das pessoas? Pode, pode sim. Eu acredito que sim, professor, porque quando você começa a conversar, geralmente, por exemplo, você deu o exemplo do policial, até o jeito de conversar deles, pelo menos os meus amigos policiais, eles têm um jeito de conversar diferente. O linguajar dele é diferente. É igual você conversar com advogado. Quando ele começa a conversar, você já sabe que é advogado. Então, assim, o linguajar dele é diferente. É o papel da Rob. Ei, Rosânia, é seu amigo de infância, mas aqui ele chama o cidadão. É desse jeitinho, eles já chegam, parece que estão abordando a gente, como se fosse uma abordagem policial. É engraçado demais. É, claro. Professor, até o pedagogo, quando ele é um pedagogo, você vê a diferença nele, porque, às vezes, você começa a falar, ele, assim, pelo hábito mesmo de estudar, ele já te começa a corrigir nas falas erradas. ou no vocabulário errado. Ele já te corrige, já. É automático, já. É automático, né? E é exatamente isso, Lucineide, que o texto está dizendo, né? O texto está dizendo, exatamente, que nós, o pedagogo, ele tem, ele tem uma, ele tem uma identidade, essa identidade é revelada no linguajar, no seu enganjamento em relação à educação, na maneira como ele trata as coisas, como ele analisa as realidades educacionais ou o dia-a-dia. Então, o que está... Diga lá, minha querida. Não estou importando. Até a gente mesmo, quando a gente vai conversar ou vai escrever alguma coisa, a gente já fica cismado de falar errado ou de escrever errado. Entendeu? Porque já faz... Podemos assim dizer, é um hábitos, é um hábitos... Reduí-me. É um hábitos profissional. Faz parte de nossa formação acadêmica isso, não é verdade? É. Por isso, veja, quando você intervém pedagogicamente, é isso que garante a sua identidade profissional. As pessoas, elas vão respeitar você, vão perceber a importância, a sua importância numa equipe multidisciplinar quando você assumir o papel que lhe é próprio. Então, se você está no CRAS, e lá no CRAS você está na função de cuidar de mulheres, de pessoas que estão em situação de vulnerabilidade, o assistente social vai trabalhar dentro do aspecto legal, dos direitos dessas pessoas, vai alertá-la sobre os benefícios que o Estado pode dar para ela, os auxílios, e você, como pedagoga, como pedagogo, estará em outro âmbito, preocupado com o aspecto educativo, educacional, automaticamente você vai perguntar, olha, você já tem um ensino médio, você já tem um curso técnico, você já vai estar já pensando como cuidar daquelas pessoas, que curso poderia ser dado para aquelas mulheres em situação de vulnerabilidade, que poderia contribuir para tirar essas mulheres desse local. veja, a psicóloga diria assim, essas mulheres, elas flertam com a depressão, aí a psicóloga diria, o que eu posso fazer para ajudar essas mulheres não caírem em depressão ou se livrarem da depressão? A assistente social olharia para o mesmo grupo, olharia para o mesmo grupo e diria, essas mulheres são mulheres de direito, são cidadãs, elas têm, elas têm direito como cidadãs à ajuda do Estado. O que é que eu posso fazer para ajudar essas mulheres a irem em busca de serem direitos? E aí, você está nessa reunião, aí você diz, olha, eu sou pedagoga, boa tarde, boa noite a todos e a todas, e eu estou conversando com essas mulheres e pela conversa eu percebi que essas mulheres precisam de uma liberdade econômica. Se elas não tiverem liberdade econômica, elas vão voltar para casa para poder apanhar novamente. Então, nós precisamos desenvolver aqui nela um projeto que vai fazer essas mulheres lerem e vamos também criar um projeto de cursos técnicos para essas mulheres saberem como trabalhar e conquistar a autonomia financeira. percebe? Então, essa intervenção pedagógica é que vai fazer com que o psicólogo, com assistente social, olhe para você e diga, faça isso, porque nós não sabemos fazer, nós não vamos fazer, não é porque nós não queremos, é porque essa é a sua especificidade, essa é a sua identidade, esse é o seu preparo, é a sua qualificação. essas mulheres precisam de todos nós, mas nesse aspecto somente você pode ajudar. Isso, gente, é uma intervenção pedagógica que contribui para que você seja reconhecido dentro do trabalho, dentro da sua formação pedagógica. E depois diz aqui, e depois diz o pedagogo pode vir atuar como um trabalho pedagógico, intencional, analisando, discutindo, colaborando, efetivando e instituindo uma pedagogia como campo próprio de problematização de seu objeto, que é a educação. Então, como eu falei anteriormente, cada um dentro dessa equipe multidisciplinar vai olhar aquelas mulheres ou aquele trabalho pelos teóricos e pelas práticas do seu curso de origem. E somente o pedagogo vai discutir, ele vai colaborar, somente o pedagogo vai analisar e vai instituir um projeto que tenha o caráter educacional, porque o pedagogo é aquele profissional habilitado e capacitado para tal. E aí, nós vamos perceber que Libânio vai escrever alguma coisa muito interessante a respeito do professor. Ele vai dizer o seguinte, é preciso que haja a percepção pelo próprio pedagogo de sua identidade de pedagogo. Ou seja, a identidade do pedagogo se reconhece, portanto, na identidade do campo de investigação e na sua atuação, certo? Dentro da variedade de atividades voltadas para o educacional e para o educativo. Ou seja, como é que você sabe que uma pessoa é pedagoga de fato, de fato, é tanto na formação pedagógica, tanto no diploma que está lá guardado, como também no seu fazer diário. Porque o pedagogo é aquele que está comprometido em melhorar os processos educativos. Vamos lembrar que o pedagogo ele é considerado e ele é, de fato, o cientista da educação. É aquele que pratica, aquele que planeja, aquele que executa projetos educacionais, mas também é aquele que se debruça sobre esses projetos educacionais para analisá-los, para investigá-los, para ver em que áreas esses projetos podem ser melhorados, otimizados, alcançar mais eficácia. E aí ele diz, certo? voltadas para o educacional e para o educativo. O que é o aspecto educacional, segundo o Libânio? O aspecto educacional de respeito à atividade do sistema educacional, da política educacional, da estrutura, da gestão, da educação em suas várias modalidades, das finalidades mais amplas da educação e das suas relações com a totalidade da vida social. Então, esse aspecto educacional está focado no macro, nos aspectos burocráticos, administrativos da educação formal e oficial. Já o aspecto educativo do pedagogo é uma referência ao ato de educar propriamente dito, a relação educativa entre agentes. É como nós vimos aqui, assim, o aspecto educativo é diferente aqui, em cada imagem aqui, gente, em cada foto, o aspecto educativo é diferente, a interação, os afetos, o modo de abordagem, a maneira de ensinar. Certo? Então, aquele que trabalha com a pedagogia social, ele tem que desenvolver essa sensibilidade para perceber que, de acordo com o ambiente social no qual ele se encontra, ele precisa se munir de estratégias e de caminhos que possam alcançar aqueles a quem ele quer, aquele a quem ele quer educar. ou diz, entre os agentes envolvendo objetos, os meios e instrução em várias modalidades e instâncias. As modalidades quer dizer, você pode ser convocado para trabalhar com a educação de jovens e adultos, de quilombolas, trabalhar com índios, trabalhar na educação especial, tudo isso demanda uma especificidade no agir pedagógico. E, a partir daí, o pedagogo ou educador social, ou pedagogo social, porque o educador social, ele pode ser alguém informado em pedagogia e, portanto, muito mais bem preparado para tratar com as pessoas. esse trabalhador, certo, ele tem como objetivo trabalhar exatamente com pessoas em situação de vulnerabilidade, em situações de risco. Esse trabalho no Brasil, certo, ele é identificado especificamente sobre o título de educador social. Nem todo educador social é formado em pedagogia, mas o ideal, olhando a própria LDB, que afirma que a formação mínima para trabalhar com crianças, ensino fundamental e na educação infantil é pedagogia, seria também muito interessante importante que o educador social também tivesse, no mínimo, essa formação pedagógica, porque daria para ele o know-how muito mais significativo, tanto do aspecto teórico como do aspecto prático para trabalhar com essas pessoas carentes. No espaço da educação social, cabem todos aqueles profissionais que atuam com o processo sócio-educativo e sócio-cultural na escola e fora da escola. Como é que nós estamos falando aqui de pedagogia em ambiente não escolar. Esse trabalho pedagógico com as questões sociais é produzido empiricamente pelos educadores sociais. Vejam, o que significa produzido empiricamente? Significa que estes educadores sociais, quando não têm formação pedagógica, eles realizam o trabalho a partir da experiência, a partir do dia-a-dia. Como eles não têm a mesma formação pedagógica que vocês possuem, tendo o preparo na didática, nas metodologias, na psicologia do desenvolvimento, estes trabalham a partir daquilo que eles vivem diariamente e procuram, a partir dessa vivência, adquirir todo um cabedal de conhecimento prático necessário e eficaz para eles irem resolvendo os problemas do dia-a-dia do trabalho que eles realizam. é nesse sentido que eu reforço aquilo que eu falei anteriormente, que assim como a LDB determina que a formação mínima para trabalhar com crianças é a graduação da pedagogia, seria também interessante elevar o nível dessas pessoas que trabalham na pedagogia social, também exigindo uma formação mínima pedagógica para que eles não somente realizassem o trabalho com coração e com a perspectiva empírica da realidade do trabalho que eles executam, mas também que fosse dado também a esses agentes a oportunidade de uma percepção acadêmica, uma percepção mais científica do trabalho que eles realizam diariamente. Aí diz, é produzir empiricamente, é produzido empiricamente pelos educadores sociais que interessados numa educação que acontece também, além dos muros das escolas, acreditam e imprimem uma identidade socioeducativa em suas intervenções. Isso, o texto nos mostra que existem pessoas que têm, que se acham, digo, vocacionadas para trabalhar com a comunidade. São pessoas que se acham vocacionadas a intervir naqueles bolsões de miséria, em bolsões ligados à marginalidade, às drogas, aos bolsões ligados à violência. e essas pessoas são pessoas comuns, que muitas vezes têm a formação básica, o ensino fundamental, e que têm um coração grande por tentar contribuir para o desenvolvimento e aprimoramento da sociedade, acolhendo essas pessoas que estão em situação de vulnerabilidade. e aqui nós temos pelo menos alguns indicadores, pelo menos alguns indicadores do trabalho que é realizado por este educador social, que é um trabalho, como disse, que também pode ser executado por um pedagogo e que, de uma forma ideal, conforme falei anteriormente, seria muito relevante, interessante e justo que aqueles que são formados em pedagogia também tivessem esse espaço em específico, esse nicho de trabalho para realizar, visto que não são todos os alunos de pedagogia que se sentem vocacionados ou interessados a trabalhar com a educação infantil ou com os cinco primeiros anos do ensino fundamental e a ver eles nem como gestão, nem como coordenador pedagógico, e assim por diante. Mas existem pessoas que, mesmo fazendo o curso, mesmo não, existem pessoas as quais, fazendo o curso de pedagogia, são pessoas que têm um tino, um envolvimento muito próximo com o social. Eu conheço, eu tenho uma amiga que ela fez o curso de teologia, pedagogia, depois ela fez o curso de pedagogia e depois ela fez o curso de ciência, está terminando agora, de serviço social. Por quê? Porque ela se acha vocacionada, ela tem interesse por trabalhar com comunidades, ela tem interesse por trabalhar com pessoas no cárcere, ela tem interesse em trabalhar com crianças ou pessoas de rua e, por isso, essas graduações que ela fez na mente dela, e aí eu concordo, eu penso que ela decidiu adequadamente, ela escolheu aquelas graduações que dariam para ela aporte teórico e prático para ela desenvolver muito bem o trabalho de educadora social. Eu espero que dê certo, eu não sei se ela já está trabalhando nessa área. A última vez que eu a encontrei, ela estava finalizando o curso de serviço social. Então, o educador social, ele trabalha em atenção e defesa e proteção de, veja, atenção, defesa e proteção de pessoas em situação de risco como comunidade de baixa renda, assentados, desempregados, coletores, de materiais recicláveis e assim por diante. São grupos, são brasileiros que muitas vezes estão colocados à margem da sociedade, gente, que precisam de educadores que trabalhem com eles, tanto para ensiná-los a ler, a escrever, como também para dar para essas pessoas uma nova perspectiva de vida. Para além dos bolsões de miséria para os bolsões de violência nos quais eles se encontram. Letra B, pessoas que são vítimas de violência, exploração física e psicológica. Quando nós colocamos essa situação, nós colocamos de uma forma proposital, gente, escolhemos essas categorias de pessoas para lembrar que o pedagogo não trabalha só. essas pessoas elas são atendidas por uma equipe multidisciplinar a qual tem na figura do pedagogo aquela pessoa habilitada, capacitada, que tem uma identidade profissional que lhe capacita a trabalhar especificamente dentro de uma área, que é a área educativa. Por fim, pessoas que pertencem aos segmentos sociais submetidos a alguma exclusão, jovens envolvidos em atos infracionários. Eu não sei se vocês sabem, mas a Jaque ela trabalhou com jovens da FEBEM. Então, o trabalho dela foi muito perigoso quando ela iniciou seus trabalhos. Ela vai contar essa experiência para nós, com certeza. população carcerária, certo? Alguém tem que fazer esse trabalho, gente, e tem sido feito. É claro que a pedagogia carcerária não é para qualquer pessoa, como já foi falado aqui, a pedagogia hospitalar não é para qualquer pessoa, é para pessoas que se sentem chamadas, vocacionadas, comprometidas, que possuem determinadas habilidades e competências muito específicas, são pessoas que se veem emocionalmente envolvidas com esse trabalho, certo? Então, são pessoas que foram buriladas, trabalhadas na vida e na academia para trabalhar com essas pessoas, pessoas com deficiências e dependentes químicos, enfim, aqui nós percebemos então que esse educador social, que pode ser também um pedagogo, que pode ser você daqui a algum tempo, se tiver concurso para isso, porque tem concurso, gente, para essas funções, tem concurso, certo? Você estará muito mais bem habilitado, mais bem qualificado devido a sua formação acadêmica. E nisso, ele desenvolve atividades, atividades culturais, esportivas, escolares, laborativas, ou seja, de trabalho, recreativas e ressocializadoras, no sentido de socializar novamente essas pessoas que foram, muitas vezes, pelo próprio sistema, pela própria sociedade, colocada em uma situação de ostracismo, de distanciamento, de invisibilidade. E dentro desse quadro, é esse pedagogo comprometido com uma educação humana, libertadora, é esse pedagogo que, no seu fazer educativo, vai contribuir para que essas pessoas, crianças que foram violentadas sexualmente, mulheres que são violentadas pelos seus companheiros, jovens, homens jovens envolvidos com drogas ou com a marginalidade, certo? Esse quadro tão decadente será exatamente a figura do pedagogo comprometido com uma educação social que poderá fazer uma diferença radical na vida destas pessoas, tão cidadãs quanto eu e quanto você, e que precisam tão somente do despertar de algum aluno do curso de pedagogia que tenha interesse por dar continuidade nesse trabalho tão importante que é o trabalho do educador social, que exige um preparo também pedagógico para fazer, para executar a atividade. Aí eu pergunto, gente, alguma dúvida, alguma pergunta por ser feita? As dúvidas aparecem somente na hora da prova. Isso mesmo, professor, agora está tudo explicado, tudo ótimo. Aí na hora da prova a gente fica com aquela dúvida. Depois da prova ninguém sabe nada. Tá bom. Aí não vai aparecer nem um professor social para ajudar os alunos, excluídos da sociedade. Pois é. Na hora da prova não aparece nem uma mosquinha para falar assim, essa é a questão certa. Meninas, olha, então, nessa semana, de hoje para amanhã, eu vou enviar para vocês uma atividade que vai ajudar vocês na prova também. e aí vai ser uma atividade também formativa para compor aqueles três pontos. Tá bom, gente? Aí vocês têm essa semana, tem a outra semana para fazer e enviar para mim. Tá bom? Só o gabarito, assim fica mais fácil para todo mundo. Tá bom? Enviar pelo WhatsApp? Sim, pelo WhatsApp. Exatamente. Tá bom, gente? Tá bacana? É o privado, né? É, certo? Não, no grupo, no grupo. Certo, gente? Essa videoaula, ela já está sendo gravada, daqui a pouco ela já estará à disposição de todos e de todas, tá bom? Desejo para vocês uma boa semana e que chova aí para a banda da casa de vocês, que aqui está pegando fogo. Em nome de Jesus. Eita, é bom. Um abraço, gente. Deus abençoe a todos, Tchau, boa noite. Boa noite. Boa noite.